Namaon Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamini Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharini Nervishesha Shunyavadi Pashachar Deshattarini Considerando o objetivo da vida humana Este importantíssimo movimento para a consciência de Krishna destina-se a salvar a sociedade humana da morte espiritual Atualmente, a sociedade humana está sendo desencaminhada por líderes cegos pois eles não conhecem a meta e objetivo da vida humana que é a autorealização e o restabelecimento de nossa relação perdida com a suprema personalidade de Deus É isto que está faltando O movimento para a consciência de Krishna está tentando esclarecer a sociedade humana sobre este importante assunto Segundo a civilização védica a perfeição da vida é compreendermos o nosso relacionamento com Krishna ou Deus No Bhagavad Gita que é aceito por todas as autoridades em ciência transcendental como a base de todo o conhecimento védico Aprendemos que não só os seres humanos mas também todas as entidades vivas são partes integrantes de Deus A função das partes é servir ao todo assim como as pernas, mãos, dedos e ouvidos destinam-se a servir ao corpo inteiro Nós, entidades vivas sendo partes integrantes de Deus temos a obrigação de servi-lo Na verdade, nossa posição é que sempre estamos prestando serviço a alguém seja a nossa família, país ou sociedade Se não temos ninguém a quem servir Às vezes, criamos um cão ou gato de estimação e prestamos-lhe serviço Todos esses fatores provam que estamos constitucionalmente destinados a prestar serviço Porém, apesar de servirmos da melhor forma possível não ficamos satisfeitos Tampouco, a pessoa a quem prestamos o serviço fica satisfeita Na plataforma material todos estão frustrados O motivo disso é que o serviço que está sendo prestado não está corretamente orientado Por exemplo, se quisermos servir a uma árvore teremos que molhar-lhe a raiz Se molharmos as folhas, ramos e galhos ela não vai aproveitar muito Se a suprema personalidade de Deus é servida todas as outras partes integrantes ficarão automaticamente satisfeitas Consequentemente todas as atividades beneficentes bem como o serviço à sociedade à família e à nação são realizados quando servimos a suprema personalidade de Deus É dever de todo ser humano entender sua posição constitucional em relação com Deus e agir de acordo com essa posição Logo que isto for possível nossas vidas vão ser bem-sucedidas Às vezes, entretanto manifestamos um espírito desafiador e dizemos que Deus não existe ou que eu sou Deus ou mesmo não me importo com Deus Mas o fato é que este espírito desafiador não nos salvará Deus existe e podemos vê-lo a cada momento Se nos negarmos a ver Deus durante nossa vida então ele se apresentará ante nós como a morte cruel Se optamos por não vê-lo sob um aspecto veloemos sob outro aspecto Há diferentes aspectos da suprema personalidade de Deus porque ele é a raiz original de toda a manifestação cósmica Neste sentido não é possível escaparmos dele Este movimento para a consciência de Krishna não é um movimento de cego fanatismo religioso nem é um movimento de revoltados criado por algum novo rico atual muito pelo contrário é um movimento que aborda autorizada e cientificamente a questão de nossa necessidade eterna em relação com a personalidade de Deus absoluta o Desfrutador Supremo A consciência de Krishna trata simplesmente de nosso relacionamento eterno com Ele e do processo de cumprir nossos deveres relativos a Ele Deste modo a consciência de Krishna capacita-nos a atingir a perfeição máxima da vida obtenível na atual forma de existência humana Devemos nos lembrar sempre de que esta forma particular de vida humana é alcançada após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo transmigratório da alma espiritual Nesta forma de vida em particular a questão econômica é mais facilmente resolvida do que nas formas animais inferiores Há suínos cães camelos asnos e assim por diante cujas necessidades econômicas são tão importantes quanto as nossas mas os problemas econômicos desses animais e outros são resolvidos sob condições primitivas ao passo que o ser humano recebe das leis da natureza todas as oportunidades para levar uma vida confortável porque o homem porque o homem recebe melhores oportunidades para viver do que os suínos e outros animais porque um alto funcionário do governo recebe melhores facilidades para uma vida confortável do que um funcionário comum a resposta é muito simples o funcionário importante tem que cumprir deveres de maior responsabilidade do que o funcionário comum de modo semelhante o ser humano tem que cumprir deveres superiores aos dos animais que estão sempre atarefados enchendo seus estômagos famintos mas devido as leis da natureza o moderno padrão animalesco de civilização tem apenas aumentado os problemas de encher o estômago quando nos aproximamos de algum desses animais polidos propondo-lhes a vida espiritual eles dizem que só querem trabalhar para a satisfação de seus estômagos e que não há necessidade de indagar sobre o supremo não obstante a despeito de sua avidez de trabalhar arduamente há sempre o problema do desemprego e tantas outras contrariedades infligidas pelas leis da natureza apesar disso eles ainda rejeitam a necessidade de reconhecer o supremo recebemos esta forma humana de vida não apenas para trabalhar arduamente como o suíno ou o cão mas também para alcançar a perfeição máxima da vida se não quisermos esta perfeição teremos que trabalhar arduamente pois seremos forçados a isso pelas leis da natureza nos últimos dias de Kaliuga esta era atual os homens terão que trabalhar arduamente como asnos em troca de uma mísera migalha de pão este processo já começou e a cada ano a necessidade de trabalhar mais arduamente em troca de remunerações sempre menores aumentará contudo os seres humanos não estão destinados a trabalhar arduamente como animais e se um homem deixa de cumprir seus deveres como ser humano ele é forçado a transmigrar para as espécies inferiores de vida pelas leis da natureza o Bhagavad Gita descreve muito vividamente como a alma espiritual de acordo com as leis da natureza nasce e obtém um corpo e órgãos sensoriais adequados para desfrutar da matéria no mundo material no Bhagavad Gita também se afirma que aqueles que começam mas não prosseguem no caminho de se aproximar de Deus em outras palavras aqueles que não conseguem atingir o sucesso completo na consciência de Krishna recebem a oportunidade de aparecer em famílias dos espiritualmente avançados ou em famílias de comerciantes financeiramente prósperos se aos mal sucedidos aspirantes espirituais são oferecidas tais oportunidades de parentesco nobre o que dizer daqueles que tenham realmente alcançado o sucesso esperado portanto uma tentativa de voltar ao supremo mesmo que inacabada garante um bom nascimento na próxima vida tanto a família espiritual quanto a financeiramente próspera são benéficas para o avanço espiritual porque em ambas essas famílias pode-se obter uma boa oportunidade de progredir mais do ponto onde se parou em nascimento anterior na realização espiritual a atmosfera gerada por uma boa família é favorável para o cultivo de conhecimento espiritual o Bhagavad Gita lembra a tais pessoas afortunadas nascidas em boas famílias que sua boa sorte é devida as suas atividades devocionais passadas infelizmente os filhos dessas famílias não consultam o Bhagavad Gita sendo desencaminhados por Maya a ilusão o nascimento em uma família próspera resolve o problema de ter alimentação suficiente desde o começo da vida e posteriormente pode-se ter um modo de vida relativamente mais fácil e mais confortável estando nessa situação uma pessoa tem uma boa oportunidade de avançar no caminho da realização espiritual mas por uma questão de má sorte devido a influência da atual era de ferro que é cheia de máquinas e pessoas mecânicas os filhos dos abastados são desencaminhados para o desfrute dos sentidos e se esquecem da boa oportunidade que tem para a iluminação espiritual portanto a natureza através de suas leis está deitando fogo a tais lares de ouro assim aconteceu a adorada cidade de Lanka sob o regime do demoníaco rei Ravana que foi reduzida a cinzas esta é a lei da natureza o Bhagavad Gita é o estudo preliminar da transcendental ciência da consciência de Krishna e é dever de todos os chefes de estado responsáveis planejar seus projetos econômicos e outros projetos recorrendo ao Bhagavad Gita não estamos destinados a resolver apenas os problemas econômicos da vida equilibrando-nos em uma plataforma vacilante ao contrário o nosso objetivo é resolver os problemas fundamentais da vida que surgem devido às leis da natureza a civilização permanece estática a menos que haja movimento espiritual a alma movimenta o corpo e o corpo vivo movimenta o mundo estamos preocupados com o corpo mas não temos conhecimento do espírito que está movimentando esse corpo sem o espírito o corpo permanece imóvel ou morto esse corpo humano é um excelente veículo através do qual podemos alcançar a vida eterna é um barco raro e muito importante para atravessar o oceano da ignorância que é a existência material neste barco ao serviço há um hábil barqueiro o mestre espiritual pela divina graça o barco singra o oceano com vento favorável com todos esses fatores auspiciosos quem não aproveitaria a oportunidade para atravessar o oceano da ignorância se uma pessoa negligencia esta boa oportunidade pode-se considerá-la como alguém que está simplesmente cometendo o suicídio há sem dúvida bastante conforto no vagão de primeira classe de um trem mas se o trem não anda em direção a seu destino qual a vantagem de se ter um compartimento com ar condicionado a civilização contemporânea está demasiadamente interessada em dar conforto ao corpo material mas ninguém tem informação do verdadeiro destino da vida que é voltar ao supremo não devemos ficar apenas sentados em um compartimento confortável devemos examinar se nosso veículo está indo ou não para seu verdadeiro destino não há vantagem alguma em dar conforto ao corpo material às custas do esquecimento da principal necessidade da vida que é recuperar nossa identidade espiritual perdida o barco da vida humana é construído de tal maneira que deve dirigir-se a um destino espiritual infelizmente este corpo está ancorado na consciência mundana através de cinco fortes correntes que são primeiro apego ao corpo material devido à ignorância de fatos espirituais segundo apego a parentes devido a relações corpóreas terceiro apego à terra natal e a posses materiais tais como casa imóveis bens propriedades documentos e etc quarto apego à ciência material que sempre permanece obscura por falta de luz espiritual e quinto apego às formas religiosas e rituais sagrados sem conhecimento da suprema personalidade de Deus ou seus devotos que os tornam sagrados esses apegos que ancoram o barco do corpo humano são explicados detalhadamente no décimo quinto capítulo do Bhagavad Gita eles são comparados a uma figueira de bengala de raízes profundas que está constantemente aumentando sua aderência à terra é muito difícil desenraizar essa forte figueira de bengala mas o senhor recomenda o seguinte processo dizendo a forma real desta árvore não pode ser percebida neste mundo ninguém pode entender onde ela termina onde ela começa ou onde está a sua base porém com determinação deve-se cortar esta árvore com a arma do desapego fazendo isto deve-se buscar aquele local do qual uma vez lá chegando nunca se retorna e ali render-se àquela suprema personalidade de Deus de quem tudo começou e em quem tudo está apoiado desde tempos imemoriais Bhagavad Gita 1534 até agora nem os cientistas nem os filósofos especulativos chegaram à conclusão alguma relativa à situação cósmica tudo o que eles têm feito é apresentar diferentes teorias sobre a situação cósmica alguns deles dizem que o mundo material é real outros dizem que é um sonho e há outros ainda que dizem que ele existe eternamente dessa maneira os eruditos mundanos mantêm diferentes pontos de vista mas o fato é que nenhum cientista mundano ou filósofo especulativo conseguiu jamais descobrir o começo do cosmos ou seus limites ninguém pode dizer quando ele começou ou como ele flutua no espaço eles teoricamente propõem algumas leis como a lei da gravitação mas na verdade eles não podem pôr esta lei em prática por falta de conhecimento real da verdade todos estão ansiosos em promover sua própria teoria para conseguir alguma fama mas o fato verdadeiro é que este mundo material é cheio de misérias e que ninguém pode superá-las simplesmente por promover algumas teorias sobre o assunto a personalidade de Deus que é plenamente conhecedora de tudo em sua criação informa-nos que é para o nosso próprio benefício que desejemos livrar-nos desta existência miserável para fazermos o melhor uso de um mau negócio nossa existência material deve ser 100% espiritualizada o ferro não é fogo mas pode ser convertido em fogo pelo contato constante com o fogo analogamente o desapego das atividades materiais pode ser efetuado através de atividades espirituais e não pela inércia material a inércia material é o lado negativo da ação material material mas a atividade espiritual é não apenas a negação da ação material como também a ativação de nossa vida verdadeira devemos estar ansiosos por buscar a vida eterna ou a existência espiritual em Brahm o absoluto o reino eterno de Brahm é descrito no Bhagavad Gita como aquele país eterno do qual não se regressa este é o reino de Deus não é possível remontarmos ao começo de nossa atual vida material nem é necessário que saibamos como nos tornamos condicionados na existência material temos que nos satisfazer com o entendimento de que de alguma forma esta vida material tenha acontecido desde tempos imemoriais e agora o nosso dever é render-nos ao Senhor Supremo que é a causa original de todas as causas a qualificação preliminar para se voltar ao Supremo é dado no Bhagavad Gita 15.5 aquele que é livre da ilusão do falso prestígio e da falsa associação que entende o eterno que acabou com a luxúria material e está livre da dualidade de felicidade e tristeza e que sabe como se render a pessoa suprema esse atinge esse reino eterno aquele que está convencido de sua identidade espiritual está livre da concepção material de existência que está livre da ilusão e é transcendental aos modos da natureza material que se ocupa constantemente em entender o conhecimento espiritual e que se afastou completamente do gozo dos sentidos pode voltar ao Supremo uma pessoa assim chama-se a muda em contraposição com muda ou o tolo e ignorante pois ela está livre da dualidade de felicidade e tristeza e qual é a natureza do reino de Deus ele é descrito no Bhagavad Gita 15.6 da seguinte maneira essa minha morada não é iluminada pelo sol ou pela lua nem por eletricidade aquele que a alcança jamais retorna a este mundo material embora todos os locais na criação estejam dentro do reino de Deus porque o Senhor é o proprietário supremo de todos os planetas há ainda a morada pessoal do Senhor que é completamente diferente do universo em que estamos vivendo agora e essa morada chama-se Param ou morada suprema mesmo na Terra há países onde o padrão de vida é elevado e países onde o padrão de vida é baixo além da Terra há inumeráveis outros planetas distribuídos por todo o universo e alguns são considerados locais superiores e outros locais inferiores de qualquer maneira todos os planetas dentro da jurisdição da energia externa natureza material precisa dos raios de um sol ou da luz do fogo para manter sua existência porque o universo material é uma região de escuridão além dessa região contudo está o reino espiritual que como se descreve funciona sob a natureza superior de Deus esse reino é descrito nos Upanishads desse modo lá não há necessidade de sol lua ou estrelas nem essa morada é iluminada pela eletricidade ou qualquer forma de fogo todos esses universos materiais são iluminados por um reflexo dessa luz espiritual e porque essa natureza superior é sempre auto-luminosa podemos experimentar um brilho de luz mesmo na mais densa escuridão da noite no Harivamsha a natureza espiritual é explicada pelo próprio senhor supremo da seguinte maneira a resplandecente refugência do brahman impessoal o absoluto impessoal ilumina todas as existências tanto materiais quanto espirituais mas ó barata deves entender que esta iluminação brahman é a refugência de meu corpo no brahma sanhita também se confirma esta conclusão não devemos pensar que podemos atingir essa morada por algum meio material como naves espaciais por exemplo mas devemos ter a certeza de que aquele que pode atingir essa morada de Krishna pode desfrutar de bem-aventurança espiritual eterna e sem interrupção como entidades vivas falíveis temos duas fases de existência uma é chamada existência material que é repleta das misérias de nascimento morte velhice e doença e a outra é chamada existência espiritual em que há uma incessante vida espiritual de eternidade bem-aventurança e conhecimento na existência material somos governados pela concepção material do corpo e da mente mas na existência espiritual podemos sempre saborear o contato feliz e transcendental com a personalidade de Deus na existência espiritual nunca nos perdemos do Senhor o movimento para a consciência de Krishna está tentando trazer essa existência espiritual para a humanidade em geral em nossa atual consciência material estamos apegados à concepção material sensorial de vida mas esta concepção pode ser eliminada imediatamente através do serviço devocional a Krishna ou consciência de Krishna se adotarmos os princípios do serviço devocional poderemos nos tornar transcendentais as concepções materiais de vida e nos libertarmos dos modos de bondade paixão e ignorância mesmo em meio a várias ocupações materiais todos que estão ocupados em afazeres materiais podem obter o mais elevado benefício das páginas da revista de volta ao supremo e de todas as outras obras deste movimento para a consciência de Krishna essas obras ajudarão todas as pessoas a cortar as raízes da infatigável figueira de Bengala na existência material essas obras são autorizadas para nos treinar a renunciar a tudo que esteja relacionada com a concepção material de vida e a saborear néctar espiritual em todos os objetos este estágio só pode ser obtido através do serviço devocional e nada mais prestando tal serviço pode-se imediatamente obter liberação mesmo durante a vida atual a maioria dos esforços espirituais são matizados com as cores do materialismo mas o serviço devocional puro é transcendental a toda contaminação material aqueles que desejam voltar ao supremo necessitam apenas adotar os princípios deste movimento para a consciência de Krishna e simplesmente voltar a sua consciência para os pés de lótus do Senhor Supremo a personalidade de Deus Krishna muito obrigado de Haribo do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor Obrigado.